Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês uma discussão a respeito do formidável romance Admirável Mundo Novo, Brave New World, do escritor inglês Aldous Huxley. Essa obra fundamental, esse marco do pensamento, da criação, do aspecto distópico, publicada em 1932, no seio mesmo da ascensão ali, do nazifascismo ao poder, da antecâmara, do prenúncio da Segunda Guerra Mundial e do emparedamento que sofriam as então democracias liberais da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos em face tanto do nazifascismo, da Alemanha nazista e da Itália fascista, quanto do stalinismo, da União Soviética policialesca, sobre o julgo do ditador Yossef Stalin. Eu já já vou começar a falar com você sobre Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esse vídeo. Se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, eu peço que você dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine-o pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe também o seu comentário abaixo desse vídeo para que eu possa conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha sobre a obra Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Romance de 1932. Eu tenho aqui na minha mão uma edição da Editora Globo com tradução de Lino Valadão, de Lino Vidal. E aqui é uma edição que veio da biblioteca do meu saudoso pai. Já está velhinha e está aqui. E eu relia esse romance com muito proveito para trazer as discussões aqui dessa resenha para vocês. Gente, eu quero dizer que Admirável Mundo Novo, ele mobiliza uma série de discussões que nós já fizemos aqui nesse canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para uma aula que eu dei sobre Franz Kafka, o escritor tcheco Franz Kafka, e o historiador israelense Yuval Noah Harari. Uma aula a respeito das metamorfoses do totalitarismo. Eu também vou deixar aqui, logo abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, o link para a resenha que eu fiz a respeito do filme Laranja Mecânica, esse clássico dirigido por Stanley Kubrick, esse grande diretor norte-americano, estadunidense. Também vou deixar aqui para vocês a leitura de alguns fragmentos desse livro aqui, ó. Homo Deus, uma breve história do amanhã, justamente do historiador israelense Yuval Noah Harari. Tamanha é a possibilidade, a potência de Admirável Mundo Novo mobilizar essas várias discussões a respeito do encampamento da realidade, da dominação da realidade por meio de biotecnologia. E aí quero dizer que hoje, quinta-feira, dia dessa resenha de livro, hoje essa resenha também dialoga com a próxima resenha de filme, que vai acontecer nesse sábado. Se você está assistindo a resenha aqui sobre Admirável Mundo Novo, você certamente vai ter interesse em assistir a resenha de filme que eu vou fazer sobre Matrix, sobre a primeira parte da trilogia Matrix. Então vale a pena você acompanhar todas essas discussões aqui cujos links vão estar discriminados logo abaixo desse vídeo pra você acompanhar a metamorfose do totalitarismo em várias dimensões, do estado policial, do encampamento tecnológico, da impossibilidade de um indivíduo ter uma fresta mesma de singularidade e subjetividade e privacidade pra poder viver. Em Admirável Mundo Novo, vocês veem aqui que eu tenho o nosso romance aqui em mãos, do Aldous Huxley, nós temos ali um experimento com seres humanos, com cobaias humanas. O aprendizado não é um aprendizado mais no sentido liberal. Não é você que vai até a escola, aprende as disciplinas, estuda, presta atenção ou não presta atenção porque a escola é chata pra caramba e assim por diante. Você tem a inoculação do conhecimento, do aprendizado pelo sono. e isso faz com que nós percamos a deliberação sobre aquilo que queremos ou não queremos aprender. Sobre aquilo para que nós queremos prestar atenção, em que nós queremos prestar atenção e aquilo em que nós não queremos prestar atenção. E pelo sono também são inoculados uma série de eslogas, uma série de propagandas. Olha, é importante a estabilidade social, a disciplina, a ordem, o indivíduo deve ceder ao todo. Vejam, o que é muito interessante de base em admirável mundo novo é a noção de que a tecnologia encampada pelo interesse de grandes corporações e do Estado, ela está a serviço justamente de uma... ela se reverte em técnica de dominação. Vejam que coisa atualíssima no momento em que os algoritmos e a inteligência artificial vão encampando a realidade e vão tolhendo a possibilidade de nós termos privacidade. Olha, gente, eu quero dizer que agora em meio a essa pandemia do coronavírus, existem pessoas dizendo que não vão tomar a vacina vindoura porque alguns chips chineses são o que essas pessoas... Isso é o que essas pessoas dizem, né? Nas suas teorias da conspiração, que alguns chips chineses seriam inoculados por meio da vacina e as pessoas perderiam completamente a sua mais tenra, a sua mais reconde da capacidade de privacidade já desde dentro do corpo. Eu quero dizer a essas pessoas o seguinte, não que elas estejam completamente equivocadas. Hoje em dia, com o grau de... com a falta de transparência e com a falta de democracia, e não só em relação ao Estado e as grandes corporações chinesas, mas em relação aos próprios Estados Unidos, de onde vêm essas teorias conspiratórias. Eu quero dizer que sim, essas pessoas usam uma imaginação bem própria historicamente à ficção científica, que hoje é o gênero literário, é o gênero artístico mais realista que pode haver, é preciso dizer que, já de elas terem um celular, já de elas estarem em rede, elas estão tendo todos os seus passos, seja passos concretos, por meio da captação de sua voz, seja por meio dos seus rastros virtuais, das suas pegadas virtuais, elas já estão sendo encampadas. E ainda que se recusem a ter um celular, coisa muito difícil e improvável para as pessoas que trabalham hoje, que não conseguiriam perfazer boa parte do seu trabalho em real time, no tempo real ali, just in time and on demand, nessa noção forte de atuar no tempo presente, de ter uma coisa simultânea, uma atuação simultânea, se não tivessem um celular. Mas se se recusassem a ter um celular, elas estariam tão enfeixadas, tão encampadas por pessoas ao seu redor que estão online, que a sua característica offline seria completamente revogável. Ela também estaria encampada em rede. Isso posto, admirável mundo novo é como que a manjedoura do imaginário de todas essas relações distópicas. É um marco da literatura e do pensamento distópicos e projetivos do século XX. Por quê? Porque nós temos um livro que é publicado em 1932 e vai perceber contradições totalitárias, policialescas, encampadoras da realidade, dominadoras, no âmbito que vem do nazifascismo, do fascismo de direita, com Hitler e Mussolini, mas também do fascismo de esquerda, com Stalin, mas também vai perceber que nas democracias liberais, a sanha totalizadora, a sanha de dominação, estava encampando os aspectos benéficos, democráticos, do liberalismo político e econômico. Veja, quando em admirável mundo novo, as cobaias, e vejam, os seres humanos são divididos em categorias alfa, beta e gama, cada um com a sua propensão, cada um com a sua disposição. E nisso, e nisso, a admirável mundo novo está dialogando, vejam vocês, com a República de Platão. Esse texto fundante aqui no Ocidente, para falar sobre uma cidade-estado ótima, para uma cidade ideal, para trazer a dimensão aí de mudança. Tanto é assim, que os utopistas, dos mais diversos países e vertentes, têm na República de Platão, o seu texto fundante. É possível dizer, que a República de Platão, tombada de ponta cabeça, é admirável mundo novo. Onde Platão apostava na distinção entre os seres humanos, para seres humanos de ouro, seres humanos de prata, seres humanos de bronze, para trazer ali uma configuração ótima, dando vazão à vocação e às características mais autóctones e precípuas de cada indivíduo, para o bem, para a maximização, para a potencialização dos ideais e das virtudes da República. Onde Platão faz isso, e faz isso de maneira bastante emancipatória, porque vocês vão se lembrar de que a época de Platão, a distinção, a divisão dos seres humanos de acordo com as suas características mais precípuas e não pelo seu nascimento, era algo radicalmente emancipatório, era algo utópico, era algo revolucionário. Para Aldous Huxley, utilizar essas características na sua distopia, por meio da inoculação do aprendizado, que é o anti-aprendizado coercitivo, pelo sono, e por meio da utilização de uma droga da obediência, o Soma, tudo isso é fundamental para utilizar cada um, não para a maximização de si, para a potencialização da vocação, mas para o encampamento do indivíduo, que deixa de ser um indivíduo, deixa de ser um indivisível, e passa a ser uma célula do todo, um tijolo da parede, algo a ser coesionado na argamassa, na engenharia do todo. Essa é a dimensão fundamental de admirável mundo novo, e o que a gente vai ter é, ao fim e ao cabo, uma dimensão que faz com que as pessoas, reduzidas a coisas, reduzidas a tijolos, reduzidas a células, reduzidas a fragmentos do todo, amem a escravidão, adorem a sua dominação, adorem o encampamento da sua privacidade negada em cada poro da vida. É nesse sentido que admirável mundo novo é a imagem refratada de distopias que trazem ali a dimensão de que acabou qualquer nesga, qualquer fresta de liberdade para o indivíduo. E aí, gente, é interessante pensar que há determinados momentos em que ali as cobaias que têm horário para acordar, que têm horário para dormir, que ouvem ali os mantras reiterados continuamente, que são estudantes da sua própria decrepitude, da seu próprio encampamento pelas estruturas autoritárias do admirável mundo novo, em determinados momentos ainda há uma nesga de privacidade, uma nesga de subjetividade. Por quê? Porque em determinado momento há um diálogo muito interessante entre duas pessoas ali ou duas coisas, ex-pessoas reduzidas a coisas em que se diz olha, eu não sei o que fazer com determinados sentimentos, com determinadas emoções que estão despontando, determinados aspectos, eles não estão ali no programa. O que eu faço com isso? É nesse momento que a gente percebe que essas dimensões não captáveis de uma racionalidade, vejam, Aldous Huxley mostra que o iluminismo, o projeto das luzes, o projeto que funda a modernidade, que antecede ali a Revolução Francesa, de trazer ali um domínio da natureza, um conhecimento da ciência, um encampamento do mundo pela ciência, ele se reverte contra os criadores. Então a criatura, que é a ciência, se reverte contra os criadores e ao encampar o mundo, passa a encampar o próprio homem e a própria mulher. Então existe uma reversão do iluminismo, da ciência, contra os estandartes, contra os baluartes desse desenvolvimento. E aí, gente, nesse momento a razão é reduzida, não aquela dimensão para emancipatória, para guiar as nossas ações em prol do todo, para mostrar os nossos limites, para coesionada com a dimensão da emoção, do afeto, do sentimento, da vontade, todas essas dimensões humanas, o iluminismo cinde a razão tecnológica, meramente tecnológica, a razão ali fria, abstrata, ela cinde o ser humano em domínios, ela prescinde das emoções e do afeto e vai fazer com que essa razão seja o encampamento da realidade. E quando existe um resquício, uma nesga de afeto nessas pessoas, elas já não conseguem lidar com algo que não esteja programado. É nesse sentido, gente, que eu quero mostrar aqui a vocês o livro Homo Deus. Eu já mostrei, eu estou aqui com na minha mão direita eu estou com o admirável mundo novo e na minha mão esquerda eu estou com o Homo Deus do Harari. Por quê? Porque eu tendo a ver o Homo Deus do Harari com uma continuação radical, uma atualização de admirável mundo novo. Em que medida? Na medida em que o Harari vai mostrar que aquilo que era inoculado de maneira mais longínqua, por mantras, mesmo pelo sono, agora, na nossa realidade contemporânea, com essa inteligência artificial, está muito mais perto de evitar esses rompantes, essas nesgas, esses resquícios de subjetividade, de índole própria, de afeto e de emotividade, com a tentativa de encampamento de todas as dimensões neurobioquímicas, as dimensões cerebrais, sendo revertidas por algoritmo. Quero dizer a vocês que nesse livro, que é altamente Huxleyano, eu estou usando aqui o sobrenome do Aldous Huxley para falar que o Harari, o Yuval Harari, é alguém Huxleyano, nesse livro, o Harari conta, a partir de experimentos que ele lê nas revistas Science, Nature, esses periódicos altamente prestigiosos ali, do mundo científico, que eletrodos já foram colocados no cérebro de ratinhos e laboratório, e eles já foram levados para a esquerda e para a direita. E quando esses cientistas ou esses donos de grandes corporações que bancam esses experimentos dizem que isso vai ser importante para que os ratinhos entrem, por exemplo, em incêndios ou em locais de escombros e mostrem onde estão as pessoas, vocês acreditariam que vai ficar nisso? Ou vocês acham que essa tecnologia pode ser revertida para um dia esse eletrodo ser inoculado, por exemplo, em vacinas, como dizem aí os teóricos da conspiração, e para que nós sejamos levados para a esquerda e para a direita? Ainda, segundo Harari, não foi descoberta a metodologia, não foi descoberto o procedimento pelo qual esse bombardeio, esse relampejar das sinapses, essa onda elétrica, essa conjuminação neuronal, ela se reúne e desponta como consciência. Essa é uma pergunta da filosofia fundamental. O que é a consciência? Como ela se estabelece? Ela se estabelece na impressão imanente da nossa configuração cerebral do sujeito com o objeto? Essa é uma discussão que transpassa a escola inatista que acha que a consciência se dá de maneira inerente ao indivíduo ou os empiristas que acham que, na verdade, a consciência, a relação, a cognição vai se dar em interação com o mundo mesmo. Nós vamos ter isso, mas o que interessa aqui pra nós é dizer que se for descoberto o modo, o processo pelo qual a rede neuronal explode como eletricidade e gera a fagulha do pensamento e da consciência, vocês percebem que isso pode gerar o encampamento final do indivíduo e a doutrinação dos seus afetos, da sua vontade e do seu pensamento em prol não mais de uma propaganda exterior, não mais de mantras inoculados pelos sonos, mas justamente um robô. Vejam, a palavra, o substantivo robô, ele vem do verbo russo rabotat. Salvo engano, foi até um engenheiro russo que fundou o robô nos Estados Unidos, emigrado, saído da União Soviética e que foi aos Estados Unidos. Rabotat. Aqui nesse caso, nós de fato seríamos transformados em pilhas, em energia para nutrir todo um sistema. Nós já o somos em enorme medida na exploração do nosso trabalho por esse turbo capitalismo, sem o resguardo dos direitos sociais que vem sendo destruídos pelo neoliberalismo. Mas nessa medida estaria ali encampada toda a possibilidade de nós nos autodeterminarmos ou pensarmos que temos uma nesga de livre-arbítrio. É nesse sentido, pessoal, que Admirável Mundo Novo pode ser lido, eu vou mostrar aqui os dois livros novamente, pode ser lido como um prenúncio de Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, esse livro fundamental do Harari. Se vocês fizerem a leitura de Aldous Huxley com o Harari, vocês vão ganhar muitíssimo nas reflexões e perceber que muito do que o Huxley projetou como distopia futura vem sendo encampado e concretizado hoje. você pode ter um simulacro de democracia, utilizar as cascas, as formas vazias, esvaziadas de conteúdo social e emancipatório da democracia, por exemplo, fazendo eleições para selecionar líderes apenas dentro de um grupo muito restrito e ceifando a possibilidade dos outros que gostariam de expandir o horizonte da democracia, uma democracia para se tornar de uma democracia mera casca para uma democracia social e trazer vários mecanismos de encampamento da realidade, de encampamento ideológico, de mostrar para as pessoas o que elas querem ouvir, até que não só seja mostrado para as pessoas o que elas querem ouvir, mas seja pensado pelas pessoas e não para as pessoas, pelas pessoas o que elas querem projetar com esse tipo de dominação que Aldous Huxley em admirável mundo novo traz para nós, a paixão pelas grades da cela a reversão completa da república de Platão que visava a reforma da humanidade a criação de uma cidade-estado ideal numa cidade-estado num encampamento do mundo que tolha a possibilidade mesma de dissensão que traga a estabilidade como máxima maior e que mostre que indivíduo democracia tem a ver com dissenso um dissenso dentro da esfera legal constitucional mas ainda assim um dissenso essa foi gente a resenha sobre Brave New World admirável mundo novo de Aldous Huxley obra de 1933 desse grande autor inglês cujos marcos de pensamento e criação se transformaram ali num paradigma para pensar os caminhos e descaminhos da utopia revertida em distopia volto a dizer que vocês vão ganhar muito em assistir eu vou deixar todas as referências aqui para vocês vocês vão ganhar muito em assistir a aula que eu dei sobre Kafka e Harari vocês vão ganhar muito em assistir a leitura de alguns trechos de Homo Deus que eu já fiz e em assistir neste sábado a resenha que eu fiz sobre o filme Matrix que vai estar disponível a partir das 10 horas da manhã se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal eu peço que vocês deem um like no vídeo curtam o vídeo disseminam esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas e se você está chegando ao canal pela primeira vez eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações deixando também o seu comentário para eu poder conversar com você então pessoal até a próxima resenha de livro aqui no meu canal as resenhas de livro acontecem todas as quintas-feiras às 8 horas da noite até a próxima pessoal e tchau tchau